Cara, eu fui muito burro agora! Não mesmo? Não, tira a foto e dá a sua fala de Gabi, velho! Oxe, eu tô filmando, rapaz! Você tá filmando? Mentira, você filmou, velho! Mentira! Porra, mentira que você filmou! Não, eu não filmo, eu filmei quase... Ó, que viagem, velho! Raquel fazendo sumir! Tipo Gabi! A minha foto é daquilo! Eu só te falei... Vai deixar, se tiver... Qual que é a minha? Não, a gente tá falando... Brócolis? Não, queijo! Só queijo e banana? Não, com... Vem descondensar! Para, mentira! Acostuma com o queijo! E geleia! Ah, caramba, Gabi! Cacinha, é muito queijo! Se fosse eu... Doça! Tchau, tchau! Tchau, tchau!